Olá pessoal, aqui o Miquel Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. Vou aqui abrir hoje o Riff, que não é propriamente um jogo novo, mas é um jogo que está a entrar novo na minha coleção. Aqui um jogo sobre recifes, mas que agora vai ser um jogo abstrato, mas que tem uns componentes muito interessantes e que acho que é fascinante neste tipo de jogos de tabuleiro de puzzle. Portanto, vamos abrir aqui para ver o que é que tem dentro da caixa. Então, temos aqui os componentes, tem aqui o livro de regras. Portanto, como podem ver, é a mesma coisa muito simples, apenas 4 páginas. Os tabuleiros individuais com os pontos, tabuleiros individuais com pontos e, então, as cartas também. Vamos ver se isto tem aqui a abertura fácil que eu consiga usar. Ok, já está. Então, vamos ver as cartas. Acaba por ser o sistema de ativação do próprio jogo, em que tem aqui as peças que podemos ir buscar e aquelas que depois pontuamos. Portanto, é isto que vem aqui na caixa. E, então, as peças mesmo, que depois podem ver em caixa umas em cima das outras, supostamente simulam os recifes. E temos aqui as várias peças todas, nas várias cores, as verdes, aqui as roxas, as amarelas e as vermelhas que já mostrei. Portanto, o que vem na caixa é isto. Um jogo que tem uma apresentação muito, eu acho que bonita, bem conseguida, que acaba por ser um jogo abstrato, mas que entra aqui numa gama de jogos que eu acho que também é interessante. Então vá. Adeus.